Cara, e aí é bizarro, porque sem bralejamento nenhum, assim, montamos uma lista, esses convidados aqui, vamos neles, porque eles vão trazer isso, isso e isso. A gente teve a ideia dos youtubers do Flamengo no início. Por ser amigo, né? Inclusive teve uma galera, esse é Charla Flamengo? É, o react do Casimiro, ele falou isso. O Cazé pergunta isso, no react, assim. Porque tinha cortes do Flazueiro e do Rafa Flamengo, então era um monte de cortes com camisa do Flamengo. Isso aí é podcast de Flamengo? Mas essa parada de podcast de Flamengo, de youtuber do Flamengo, não foi assim. Vamos investir nessa galera, porque tem muita audiência. Não, o Cantarelli conhecia um, o Dando Choque, o Matheus conhecia o Flazueiro. E pra trazer convidado no começo, é brabo. É brabo, é brabo. A galera te olha como Zé Ninguém, aí é bem difícil. E no Rio não era uma parada que existia, assim. Então a galera tava meio entendendo. E o local também, que era catete, pra tu levar um cara mais conhecido, o cara ir lá é mó mó. Exatamente, e essa galera do Flamengo vinha de uma sequência de 2019, 20, 21. Então assim, os caras tinham muita história pra contar, como não tinha podcast no Rio, essas histórias não eram contadas. Então o Flamengo falou um monte. Tem corte do Casimiro. É. Aí vai lá o Dando Choque. Não, o Casimiro reagiu ao Charla, a gente tinha 3 mil inscritos. Se eu não me engano, 3 mil. É, era. 3 a 10 mil inscritos. O Flazueiro é o primeiro convidado. É o primeiro. É. Aí ele, um dos cortes do Flamengo, só que a gente não fazia ao vivo, não tinha estrada pra ser ao vivo. Tava acho que 5 cortes por episódio no máximo, assim. E aí, mano, um corte ali era o Flazueiro falando que tinha processado o Casimiro. Eu nem conheci o Casimiro, assim. Conheci o Casimiro porque era o menino do esporte diretivo. Mas eu não sabia que o Casimiro reagia na Twitch, nem fazia ideia. É, o Casimiro ainda não era o que se tornou depois. Era grande pra caramba. Já fazia um barulho lá. Não, um puta barulho, mas não era o que ele é hoje. Esporte da pandemia, né? É. Agora, porra, mano, ele reage a esse corte e a gente tinha, sei lá, eram poucos mil inscritos. E ele botou, tipo, 15 mil. Mas eu não lembro se é 3, 10, ali. Tava ali. Ele bota 15 mil, segura 15 mil no react dele lá. É. Falando da gente. A gente, caralho. Caraca, mano. Do nada, mano. Do nada. A gente nem sabe essas paradas assim de... Mas foi geral pro canal de vocês? Não, a gente não entendia, tipo, que era o react direito. Entendeu? Então, assim, aí foi uma galera... Ele tá falando do nosso episódio aí. Por que esse cara tá falando assim, entendeu? Porra. Aí, mano, aí o bagulho foi. Aí, só que assim, ao longo das resenhas, aí depois teve, pô, aí os youtubers do Flamengo tinham tretas entre eles e aí um foi falando do outro e tudo mais. Aí começou a virar o universo. Sem a gente também saber que foi bizarro. Aí um reclamando pra gente do outro. Mas, irmão, a gente não sabia. Hoje a situação é todos de boa, parece. Tudo bem, tudo mais. É, que a gente também não entendia essa parada do corte, né? Porque aí o Flamengo fez esse boom, pá. Aí depois do Flamengo, acho que foi o Rodrigo Coutinho, que é comentarista do UOL, hoje tá na Banda Esporte. Pô, um papo mais técnico, assim, um papo mais, pô, do futebol, sem polemizar nada. Aí veio o Rudieri. A gente não tinha ainda como levar jogador, sabe? É, tinha nossos conhecidos da imprensa. Jogador em podcast, isso não, tá ligado? Não existia, sabe? Aí a gente leva o Rudieri, que é comediante, que tava no dia primeira da Mix e tal. É, vai, vai. Aí veio o Rafa Lamello, que é amigo nosso da Tupi. E aí, assim, que foi aí o Rafa Lamello no meio do... Ele foi empolgado, né? E lembra que ele já chega falando, esse negócio, nunca foi negócio de podcast, não. Tô com muita história pra contar, hein, cara? É, e sai falando, aí... Parte dele, a maioria das histórias mais polêmicas, ele nem joga, ele fala. Vocês não querem saber tal coisa, não? Tipo, pô, porque fala aí. Vocês não vão perguntar como é que foi o momento lá da hora que o Gabigol escolachou os youtubers, não? Depois do título de 2020? A gente já fala isso, mano. Aí eu falei, e aí, tu tá falando aí? Pô, eu tava filmando, pô. Você não vira a cara de bunda do paparazzo? É, aí... Isso virou um corte. É. Cara, o paparazzo, ele era o próximo convidado. Tava certo, já. E, papá, tamo junto. Não, o papá já... O papá é meu irmão, tá mal. É, não, o papá, pô, ajuda a gente pra caramba também, cara. Depois o papá mesmo falou, pô, eu não tava ligado nessa dinâmica de corte. Pra mim era tirada de contexto. É. Tem um papo de duas horas, tira um assunto de contexto, depois ele entendeu, ele voltou... E aí o bagulho foi, mano. Aí tem vários episódios do Charla crescendo. Essa explosão aí... É, e eu acho que aí, quando dá a virada do Charla, é porque assim, eu fui aprendendo a fazer do meu jeito. Não tô dizendo que é o jeito certo de fazer. Mas eu... E o Betão também. Tirando, né? É, eu fui aprendendo... Não dá pra contar com a estrela, né, sempre. Não, é... Como... É... Primeiro assim, como levar a entrevista. Aí eu fui percebendo que funcionava pro cara ficar solto e tudo mais, babá, e como é que eu começava a tirar os cortes e tudo mais, eu fui aprendendo. Até o momento que foi o Barroca, no... No Charla, e foi o momento da virada. Ali virou. Ali virou, eu acho que virou tudo ali, de... Até pro meio da bola, né? É, não, virou a parada pro meio da bola, virou uma parada de repercussão, até hoje é o nosso segundo corte mais visto do canal, até hoje. Quando eu gosto do Felipe Luiz, né? É... Do Felipe Luiz, que ganhou... O Felipe Luiz, como um técnico em campo, ganhou o jogo dele. Ele fala assim, ganhou o jogo de mim. Desbaratinou meu esquema tático, bateu no lateral. E assim, pra ter uma ideia, e aí aquilo virou a minha cabeça, do que era você entrevistar, porque assim, a gente não vai ter o Gabigol toda hora. Até hoje a gente não teve o Gabigol, mas assim, tô dizendo o Gabigol, a gente não vai ter o cara de repercussão. Então, assim, o Barroca foi lá, ele na época era um treinador desempregado, tava ali com uma proposta da Ponte Preta, outra proposta de não sei o que, e foi lá, pô. O cara é hiper gente boa, o Barroca chegou lá de metrô, mano. Sabe? Sim. Simplão. Simplão, esperou, o estúdio atrasou, ele ficou lá esperando, sentou, tudo mais. No final da entrevista, eu não sei o que surgiu na minha cabeça, que eu falo assim, mano, fala um jogador, é a última pergunta da entrevista, fala um jogador que te surpreendeu. Mas não precisa ser tecnicamente, ele, Felipe Luiz. Felipe Luiz ganhou um jogo meu, ganhou um jogo de mim. Como foi isso aí? Pô, a forma dele contar a história, ele conta taticamente tudo o que aconteceu, de que o Felipe Luiz foi bater um lateral, e no lateral ele orientou o time do Flamengo posicionalmente. Vocês não tão vendo que ele não fez isso, isso e isso, ele fez o contrário e tal. E o Barroca falou, mano, ele como treinador, ele ganhou o jogo de mim. Eu tinha estrategicamente proposto uma coisa, o Felipe Luiz mudou o time do Flamengo. O Flamengo fez um gol. Aí essa parada caiu na Flá TT, irmão, acho que tá quase um milhão de visualizações. Explodiu pelo Twitter, é bom. E aí explodiu, e eu comecei a ver o que fazer. Eu falei, cara, você não precisa ter os melhores personagens sempre. Mas você tem que tirar a história dos grandes personagens, às vezes personagens que não são aqueles estourados. Por quê? Porque a história ali foi o Barroca que contou, mas a história é do Felipe Luiz. Se ligou ou não? E aí hoje, o Felipe Luiz assiste o Charlo. Mandou diversos mensagens. Já mandou mensagem pra mim, mandou mensagem pro Charla. Quer ir no Charla e tal. E a gente tá esperando que... É, tem que esperar o momento, tudo mais. Provavelmente é quem sai do clube. É. Não, mas esperar o momento. Acho que ele no clube dá pra ir. Mas assim, no Flamengo. É, mas agora o momento não é legal, né? Sonho depois do Carioca e tal. Mas ele quer ir lá e, mano, quando rolar vai ser muito foda. Que eu acho que vai ser um ciclo fechado. Assim, é um cara que a história dele deu muito sucesso pra gente. E a gente é grato a ele por isso. Grato da forma que ele fala. O cara, mano... O cara dá moral. Fala que a gente faz um trabalho foda, tudo mais. É... E na hora que rolar a resenha, que for o momento mesmo. Que tudo estiver bem na carreira dele. For o momento mais adequado. A gente vai fazer e vai completar esse ciclo. Porque eu tenho certeza que isso vai ser foda essa resenha. Tecnicamente, tudo mais. Que é um cara muito inteligente. Então é um dos caras que a gente sonha... Acho que é o primeiro que a gente sonha. Você fala que o cara que você sonha em levar lá é ele. Por ter essa história do Charla. Dentro da entrevista que a gente vai ter com ele dentro desse papo. Filipe, estamos te esperando lá, hein? Por sempre. É.